A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na juventude, com um professor, espantou tudo e todos ao ensinar música então contemporânea. Que revolucionário! Na velhice, depois de ouvir a sagração da primavera, disse que Sramvisky era um louco. Que reacionário! Quando ousou adaptar a história bíblica de Sansão e Dalila a uma ópera... Que escândalo! E escreveu outra peça só com animais, o Carnaval dos Animais. Mas, que macacada! Nunca antes tinha sido dada voz a galinhas e galos, burros e leões, elefantes e tartarugas, cangurus e cisnes. A obra foi apresentada pela primeira vez a uma terça-feira de Carnaval, em Paris, numa sessão privada. Depois, Sansonce teve vergonha. Não quis que a sua reputação fosse prejudicada por tanta exuberância zoológica e proibiu a sua execução enquanto fosse vivo. A popularidade de Camille de Sansonce vai muito além das doze óperas que escreveu. Espantosa foi a sua capacidade de conhecer o mundo. Camille veio a Portugal. Lisboa inspirou-o e, em 1880, escreveu uma peça chamada Unión a Lisbonne, que dedicou ao rei Dom Luís. O Real Teatro de São Carlos aplaudiu por duas vezes. Aqui, interpretou obras de sua autoria e também maravilhou o público com o concerto nº 5 de Beethoven. Mas não é tudo. Sansonce foi o primeiro grande compositor a escrever música para filmes. Que pioneiro. E é por isso que, ainda hoje, os prémios destinados a distinguir a música europeia para cinema são dominados. Prémios Camille. Que merciso. Música Música A CIDADE NO BRASIL